Olá a todos sejam bem vindos eu estou aqui no ZR Atacadista e vou mostrar aqui esse pequeno espaço de plantas é bem pequeno mas eu vou mostrar para vocês tudinho esse vídeo vai ficar curto mas eu vou mostrar os preços para vocês aqui e tudo que vem o que vocês estão vendo aqui eu estou rodando aqui é o que vocês vão ver aqui agora então não saia do vídeo é bem rapidinho e você vai gostar a rosa do deserto no momento está sem preço mas eu vou colocar aqui na hora de editar o vídeo está colocando o preço da rosa do deserto aqui para vocês saberem o preço em que ela está ela está bem grande você gosta de rosa do deserto grande é excelente eu tô deixando minha crescer porque ela tá com um valor quanto maior mais caro então se você gosta de rosa do deserto grande é excelente você só vai precisar cortar aqui a ponteira para poder estar ramificando você cortando a ponteira aqui do galho vai ramificar vai ficar vários aqui vai ficar uma copa linda maravilhosa a você não gosta dela assim é muito simples dá um corte aqui que ela vai ramificar e você vai formar aqui uma copa maravilhosa já tá grande alta linda depois de um ano e eu fico doido até quanto depois de um ano você pode levantar o caldex tá sem preço por enquanto aqui ó não aqui o preço ó tá o preço aí 19 reais então tá baratinha gente eu tenho duas lá em casa aquelas vermelhas com esse rosto tá lá carregadona linda né eu comprei mais cheia do que essa e quanto mais escura elas são mais caras as amarelas então é mais cara ainda que a gente mas era vermelho bem escuro é eu comprei aqui mas só tinha não é mas não era de tamanho não não tinha sem batatão não então elas estão lindas aqui grandes olha é muito bonita isso aqui tudo é muda né é será que pode tirar essa aqui para plantar pode só que é bom deixar esse aqui crescer um pouquinho para ele ficar com galho maior aqui ó deixa ele crescer mais ou menos esse tamanho que assim passa a cola é simples é mas você pode enxertar se você tem tiver lá gostar de tripla dupla é só enxertar colar uma na outra e ela tá grande bom gente eu tô aqui tem essa mambaia também deixa eu ver se eu encontro o preço aqui é que se a batatona né será que tá bom essa batata tá ela tá bonita ela foi levantada recentemente ela tá tá bonita ela bem gordinha temos aqui gente clorifito clorofito 4 reais a mudinha essa aqui também muito linda olha só a folhagem qual é o preço dela 17 17 muito linda gente vou estar aqui parada mostrando pra vocês eu vou levar muito pagar pra minha amiga aqui nós temos também a flor da roseira né 26 reais mas eu vou chegar perto aqui pra tá mostrando ela tá bem jovem bonita e no botão é melhor ainda se você levar no botão é melhor asaléia tá com outro nome aqui mas é asaléia 14 reais essa aqui também ó pode ser que o preço seja essa aqui mas essa aqui é asaléia a samambaia tá 25 tá muito bonita como vocês estão vendo eu vou ficar longe então é isso eu vou aproximar mais um pouquinho dessa rosa ela parece que já tá algum tempo aqui mas não importa porque ela vai florescer novamente olha que ainda tá nos botões ela precisa de sol mas você vai ter que levar ela lentamente pro sol você não vai poder jogar diretamente no sol porque olha como é que ela está agora se você joga lá no sol ela vai sofrer então vai levando ela para o sol da manhã depois que o sol da tarde aí sim você vai acostumando ela novamente pro sol e talvez ela nunca tenha ido talvez ela estava no sombrite mais uma vez estou falando aqui com vocês do zr atacadista eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o endereço caso vocês morrem aqui perto ou vocês queiram vir aqui asaléia menor pote menor oito reais também está muito bonita como vocês estão vendo aqui ó tem dela da roxinha e tem dela da cor de rosa e tem o tom diferente do rosa aqui laranja ou rosa escuro claro roxinho e esse potinho aqui olha só o tamanho que ele é tá oito reais a azaleia lembrando que a azaleia ela é um pouco lenta no seu crescimento essa daqui também cresce bastante se você pegar esse pedacinho aqui dela encaixar na terra ela vai crescer dando uma boa adubação então é isso você vai comprar sua planta sua terra também bom gente eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aqui são os substratos para sua planta então assim que você comprar sua planta dependendo da planta você já leva o substrato para poder estar trocando de vaso tá um abraço a todos e vou focar aqui que ainda não mexi aqui não foquei também está muito bonita vou dar uma olhada aqui no preço delas que eu acho que não tem preço gente não tem mas tem ela aqui qualquer coisa vou estar perguntando aqui e estar falando para vocês essa planta que também cresce bastante é muito bonita lembra aquela época da infância que a gente achava ela em todos os lugares que hoje em dia a gente não acha mais um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí